Ele ensinou as tartarugas ninja, ele está lutando contra o demônidor desde que ele existe na terra, o Mestre Splinter é muito louco, rato mutante que tomou o Sérgio-137 da NASA, ele virou bicho louco, mano! Fala galera, você está no canal do Xarapim e hoje o incrível, o esperado, todo mundo pediu... Mãe, traz água para mim! E atendendo a pedido, chegou o mais esperado top 10 do mundo! Isso mesmo, o top 10 ratos mais amados do mundo inteiro, velho! E olha só, já vai curtir esse vídeo, se inscreve no nosso canal, manda esse vídeo para o seu amigo, para o seu inimigo, manda para a tua mãe, para o teu pai, para o teu tio, manda para todo mundo, manda para o teu pastor, manda para o teu padre, para o teu pai de santo, manda para todo mundo, mano! Eles vão saber quais são os 10 ratos mais incríveis de todo o planeta, de todos os tempos! Aí pessoal, você já conhece o Xarapim e o Baby? É o canal do YouTube do Xarapim para a criancinha! Lá tem muita música infantil, aprendizado e diversão! Já se inscreve por lá também e apresente o canal para a sua criança! E em décimo lugar nós temos ele, esse ratinho muito legal, do qual eu me inspiro também, e é o nosso grande ícone, Topodilho! Topodilho! E com ele é italiano, Topodilho! Gosta de pizza, Topodilho! E no Brasil ele estreou um programa na Bandeirantes junto com o incrível Agildo Ribeiro, que é um ator incrível humorista também! Topodilho! Topodilho! E o Brasil em décimo lugar, em nono lugar nós temos esse rato que é um rato de animação, o rato mais ligeiro do mundo, o Ligeirinho! E saia correndo porque ele é muito, muito rápido e é por isso que a gente rato fala rápido, por causa que o Ligeirinho nos inspira e ele botou uma injeção de adrenalina, botou café na nossa comida e fica todo mundo... Ligeirinho em nono lugar Brasil E olha só, em oitavo lugar Esses ratos da América do Norte Bernardo e Bianca da Disney Dois ratinhos que estão passando aventuras incríveis Eu nem lembro mais da história deles Mas sim que são lindos esses ratinhos da Disney Se você ainda não assistiu essa animação Assista Bernardo e Bianca É maravilhoso Em sétimo lugar Você não vai acreditar Sim, ele está aqui O nosso rato olímpico Mestre Splinter, cara Esse é o rato professor Ele começou toda essa saga de rato doido Que tem opinião própria Que fala que não tem papa na língua Ele ensinou as tartarugas ninja Ele está lutando contra o demoridor Desde que ele existe na terra Mestre Splinter é muito louco Velho, rato mutante Que tomou sétimo 137 da NASA Ele virou bicho louco, mano Ele é faixa preta em Kung No full na capoeira do Catinguilé, mano M2 Mestre Splinter Em sexto lugar Esses ratinhos animados também Que são terroristas internacionais Eles querem dominar o mundo Pink Cérebro, mano Nossa, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos dominar o mundo A mesma coisa que fazemos todas as noites Tentar conquistar o mundo Tá tudo errado É duas anta, velho Um é terrível, o outro é pior Nossa, pensa num bicho burro Eles não tem nada de inteligência A inteligência está com o Mestre Splinter Mas eles são incríveis Pink Cérebro, velho Nós chegamos ao incrível Quinto lugar dos ratos mais doidos do mundo, mano E em quinto lugar Nós temos esse ratinho Que fez muito sucesso no cinema Stuart Lillio, Brasil Nossa, velho O Stuart Lillio é muito bonitinho Ele é fofinho Mas ele é um ratinho Que não é nem desenho nem caricato É um rato de verdade, mano E aí esse rato de verdade Perdeu os pais dele Está no orfanato Aí chega lá um casal inglês Para poder adotar ele Para adotar uma criança E o casal Em vez de adotar um ser humano Que o casal também é humano O casal adota um rato, mano Em que mundo nós estamos, velho Nossa, mano Que bicho louco, mano Esses pais do Stuart Lillio São tudo doidão, velho Olha só E o Stuart Lillio Esse inglesinho aí, mano Pensa num rato sem graça, mano Você assiste o filme Você fica com dó Querendo chorar Até agora Ah, eu quero ver filme Para dar risada Para curtir, cara Não é para ficar com dó, não Um beijo para o Stuart Lillio Mas é o seguinte, cara Eu sou mais o Mestre Splinter, mano Que é doido, velho Em quarto lugar Nós temos esse rato Incrível Que colocou o gato No seu devido lugar Porque gato come nós, mano E nós temos que se unir Para se levantar contra os gatos E ter que dar comida para os gatos Por isso eu agradeço a Whiskas Que dá comida para os gatos Para os gatos parar de comer nós É isso aí, mano Um abraço para o Reponter Pet Isso mesmo, velho Gato maldito Fica aqui a rede atrás de nós E o Jerry É o nosso quarto lugar Jerry Eu sou seu fã Salve, Jerry Muito bom Eu adoro o primo do Jerry, cara Primo do Jerry O cowboy, mano Que dá e fecha o cacete no tom Bem feito, Tom Aqui nós temos mestre Splinter E nós temos primo do Jerry, mano Vai brincar, seu fedoreto Em terceiro lugar, Brasil Um rato incrível Que chacoalhou a tela do cinema Eu estou falando do rato Que faz melhor comida do mundo Ratatouille, mano O concurso de gastronomia Não teve nenhum humano Que ganhou o concurso Quem ganhou o concurso Foi o rato, mano Uau, velho Que louco, mano Se ele ganhou o concurso de gastronomia Eu ganho o concurso para comer O que ele faz Porque eu adoro comer, velho E o Ratatouille é demais E se você não assistiu Você está perdendo, cara Ratatouille, nota mil Parabéns, Ratatouille Para quem não sabe O nome do Ratatouille É Remy, velho Remy, 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 Remy 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 Remy, Ratatouille, muito louco Gato de esgoto Rato de esgoto Igual nós Igual o mestre Splinter, mano Nós é fedoreto Nós é rato, mano Nós transmite doença, velho Nós somos a doença da sociedade, mano Em segundo lugar Esse rato é o primogênito Ele é o início, cara Ele é o que causou todo esse caos na sociedade Ele é o dono da febre amarela, mano Da peste bubônica Ele é Mickey Mouse em segundo lugar, Brasil O inigualável rato da Disney O Mickey Eu acho o Mickey meio frufru Sabe, umas roupas sem graça Smoke, velho Ratos smoke, mano Smoke, velho O cara usa smoke gravatinha, mano Esse rato eu não sei, né Ai, que dia nisso O cara, a Minnie tá dando mole pra ele Faz só 80 anos O cara não pegou a Minnie até hoje, velho Esse rato aí não sei o Mickey Ô Mickey, sacou a quefanta Qual é que é, irmão? Tá pegando aí, bicho Você também, meu? A Minnie aí, cara Tá dando mole pra você A Minnie também tá mó velho Já tem mais de 80 anos, hein O Mickey fala mais ou menos assim Olá, amiguinho Que amiguinho quer, mano? Aqui é a favela, velho Vou te lascar, amiguinho Vai ver se eu tô na esquina, mano É brincadeira Mas o Mickey, Mouse e a Minnie Todo o meu respeito a eles aí Parabéns Levantou aí a bandeira do Cleo Espalhou peste bubônica pelo mundo inteiro Acabou com mais de 6 milhões de pessoas Na Idade Média Parabéns E agora chegou Em primeiro lugar O peso mais pesado da Ratolândia, mano Atenção, Brasil A chapa vai tremer Peraí, peraí Prontinho, tá certo isso aqui mesmo? Isso aqui mesmo? É? Atenção, Brasil A chapa vai tre... Não vai pegar mal, não? Falar que é isso aqui? Não vai? Pode falar? A chapa vai tremer, Brasil Como é que vocês chegaram a essa conclusão? Ah, foi uma pesquisa feita nas minhas redes sociais? Ah, então tá bom Em primeiro lugar, Brasil Você não vai acreditar O rato mais pesado do mundo de todos os tempos XARAPI! XARAPI! E aí, ó, 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 ó E aí, ó, ó, ó XARAPI! SOU EU, Brasil! Caiu o cromo aqui nas minhas costas, é nóis mano, que nóis é doido velho, e nós chegamos nessa conclusão porque foi feita uma pesquisa nas minhas redes sociais e eu sou o rato mais incrível do mundo, é isso aí Brasil, fica ligado que minha voz tá acabando, eu vou sair comemorado mano, o rato mais incrível, o rato mais incrível em primeiro lugar, mano, não tem pra ninguém velho, aqui é favela mano, aqui é nóis velho, a luta continua companheira, tá me junto, mas mexa no quebra mano, é xarabi na cabeça, cambada de fedoreto mano, nós me soltou na esquina, se você gostou desse vídeo curte, compartilha, fica com nóis certo mano, manda pics pra nóis que nóis tá é pobre mano, nóis é famoso mas é pobre velho, um beijo pra vocês, atira as cartas mano, tô achando que foi roubado isso aí tchau tchau